Vamos lá, gurizada! Vamos lá, gurizada! Vamos tratar das coisas do Internacional depois desse fiasco, desse vexame de ontem, que já fez escancarar muita coisa. Ah, mas é o quarto jogo! Ninguém aqui tá pedindo a demissão do treinador, só que tem acertos e erros já se consegue observar com quatro jogos, né? E vamos tomar muito cuidado porque vai começar o festival da passação de pano, e aqui não vai ter isso, porque agora nós vamos tratar do que tem que ser tratado do Internacional depois desses quatro jogos. Antes, presta atenção aqui, vamos baixar o aplicativo da OneFootball. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo e de graça, não custa nem um centavo. Baixa aí o aplicativo da OneFootball no teu smartphone por esse link que tá aqui na descrição do meu vídeo. Acompanhamento de vários jogos ao mesmo tempo, durante a rodada tal, pra ver como é que cada tu entra no jogo lá, posse de bola, lance a lance, tudo que tá acontecendo, né? Tu vai colocar que tu é colorado, corintiano, palmeirense, e tu vai ser notificado sempre que tiver uma bomba do teu time. De graça! Não custa nada o melhor aplicativo de futebol do mundo. Só que pra contar pro nosso canal aqui, tu tem que baixar por esse link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gurizada, o Internacional ontem promoveu um vexame no seu quarto jogo, apenas o quarto jogo da temporada. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, né? Se vocês querem acreditar que o Internacional ontem promoveu um vexame por causa do Heitor, vocês acreditem. Mas não foi só por isso. O Heitor é insuficiente? É, eu sempre disse isso. Tinha que contratar um lateral direito titular. Aliás, tá vindo o lateral direito titular, que é muito bom, que é o Fabrício Bustos. Como o Moisés é insuficiente também, e o Inter não fez nenhum movimento pra contratar o lateral esquerdo até agora. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Com esta formatação de sistema defensivo, que desde o primeiro jogo, eu estou dizendo que expõe os lados do campo, não tem cobertura nenhuma, tu pode botar o Cafu na lateral direita do Internacional, que vai tomar bola nas costas. Eu repito, o Heitor foi mal ontem. No primeiro gol ele dá um bote errado, a bola sobra pro cara. Só que aí tu tem que olhar. A bola sobra pro cara, o cara cruza pra alguém do Ipiranga, que na frente da pequena área tava sozinho. Aí o Daniel fez um dos seus 60 milagres do jogo. A bola sai pra fora da área, não tem marcação nenhuma no rebote na fora da área. O cara do Ipiranga pega a bola, domina, levanta a cabeça, olha o Daniel e chuta no ângulo. Aí eu vou culpar só o Heitor pelo que aconteceu ontem. O sistema defensivo do Inter é uma vergonha na sua formatação. E aí a culpa é do treinador. E desde o primeiro jogo eu tô dizendo. Acho a ideia legal de empurrar a linha defensiva pra frente, pra empurrar o time pra frente, legal, não tem problema nenhum. Só que tá mal organizado. Os lados do campo são expostos. O Internacional falha também por cima dentro da área. Falha por baixo. Faz 60 faltas em torno da grande área o jogo todo. Não tem marcação no primeiro cara, não tem marcação no rebote, não tem segunda bola. Não tem nada. Tá mal organizado. Ah, mas é só o quarto jogo. Não, mas a concepção tá errada. Eu vou repetir pra vocês. Pode botar o Cafu na lateral direita que vai tomar bola nas costas. Ontem, acho que foi no segundo gol do Ipiranga, o Heitor teve que vir pro meio pra cobrir. E aí, sete metros atrás dele, pelo lado esquerdo, o cara tava recebendo a bola. Aí o Heitor foi mal. Não, o Heitor tá fazendo outra coisa. O Heitor não serve. O Moisés não serve. Tudo isso é verdade. Mas não vamos tapar o sol com a peneira. Não foi por isso que aconteceu o que aconteceu ontem. E os testes? O Medina miscala um time com o David de centroavante, tendo dois centroavantes no banco. Mas que história é essa? Isso é pardalice. Outra coisa. Edenilson, ontem, terceiro homem de meio campo. Vou dizer uma coisa pra vocês. Não precisa de 4, 8, 12, 20 ou 60 jogos pro treinador sobre o principal jogador do time. Cara, principal jogador do time, tu tem que chegar sabendo o que tu quer dele. O Edenilson vai ser segundo volante? Beleza, velho. Vambora, Edenilson, segundo volante. Vai ser terceiro? Beleza. Terceiro homem de meio campo, na linha ofensiva, põe na terceira. Agora tu vai começar a mudar o Edenilson pra ver onde é que ele rende mais? Tu não sabe como é que funciona o melhor jogador do time, jogador de seleção brasileira? Um dos melhores volantes do país há 4 anos? Mas estão de brincadeira comigo. Então assim, ó. Dá pra cobrar sim. Dá pra cobrar sim. Outra coisa que eu quero dizer pra vocês sobre a direção do Internacional, tenho que ouvir ontem o vício de futebol dando uma entrevista de que é pro torcedor ter tranquilidade. Tranquilidade é uma ova. Cadê os pontas, Papalhéu? Paulo Brax, cadê os pontas? É Nicão, é Marinho, é Brian Rodrigues. Onde estão os pontas? Vocês estão acumulando volantes no Internacional? O Inter tem 8 volantes, sexta-feira vocês contrataram mais 2. Onde é que vocês querem chegar? Vocês querem dar um pontapé na bunda do Dourado? Aí ontem eu ouvi dizer que o Inter tá querendo vender o Johnny também. O Johnny nem jogou no Inter, vai vender certamente por uma merreca. O que vocês estão fazendo no Internacional? Cadê os pontas? Aí, nós fizemos as coisas no nosso tempo. Eu queria dizer que o tempo de vocês vai levar o Inter pra Série B. O tempo de vocês vai levar o Inter pra Série B se vocês não se mexerem. Onde estão os homens ofensivos? Então, assim, se a galera quer se enganar com a passação de pano... Hoje de manhã eu tava ouvindo a rádio Grenal, teve um rapaz que entrou no ar pra dizer que foi boa a derrota do Inter. Aquela história da derrota maravilhosa. Foi ótima a derrota do Inter, faz parte do processo, é pra ver os... Vamos parar com esse negócio. A coisa não começou bem, vamos parar. Nós fizemos um fiasco ontem. Nós tomamos um totó de bola. O nosso treinador foi engolido pelo Luizinho Vieira, o técnico do Ipiranga. Tomamos um totó de bola do Ipiranga. Um time mal formatado, mal pensado, com pardalices no time, invenções no time e com um sistema defensivo muito mal concebido desde o primeiro jogo. Engana quem quer se enganar. Aqui não. Valeu. Obrigado. Obrigado.